Não sei o que é político, não. Não sei se não tenho responsabilidade, mas no povo não me tem que demonstrar a visão, não me tem que demonstrar a capacidade de manejar, capacidade de manejar no que mesmo, força, eu sei o que não há uma placa para seguir a essa fiesta, força a rafinar para seguir a essa placa, não há uma placa para essa fiesta, força não para introduzir tecnologia no novo, força não para ir para a empresa de uma maneira rendável, sim como eu tenho que sacar galáxia por dia para pôr um país demasiado rápido para o povo. Sei de paixão, sei de maneira que o povo se governa e não é o qual bobinasse o último ano. E amada, bom tarde.